5, 4, 3, 2, 1 Essa semana não teve hora do trampo por causa do carnaval, já teve gente perguntando no whatsapp, mas era feriado né? Só que a gente não vai deixar de dar as oportunidades de emprego que estão abertas. Nós temos duas aqui, uma para quem tem apenas um ensino médio e não tem experiência e outra para quem tem informação superior na área de tecnologia da informação. Vamos ver? Para você que é analista de sistemas ou para você que quer se arriscar e como secretário, até quem não tem experiência, pode se candidatar a uma dessas vagas. A partir de hoje a Secretaria de Mobilidade Urbana vai começar a multar sim os motoristas que não respeitarem as faixas exclusivas de ônibus. Já tem uma pergunta aqui, essa eu vou conseguir responder do Elilson Leitão. Moto pode andar na faixa exclusiva de ônibus? Não gente, a faixa é exclusiva de ônibus. Só que você também pode andar motorista de táxi, de van escolar e com passageiro, tá bom? Isso é para transporte de passageiro, então moto não pode andar nessa faixa exclusiva de ônibus. E tem que ficar ligado né Leandro, porque a partir de hoje não é só aquela notificação orientativa não, é multa mesmo. Notícias agora de Barra do Bugres. Mais de 200 pessoas estão isoladas numa área rural do município. O repórter José Pereira tá nessa região onde uma passarela caiu por causa da cheia do rio Jalquara. A comunidade é de difícil acesso, tá bem complicado chegar por lá. O sinal do celular também tá difícil, por isso o Zé não conseguiu entrar ao vivo com a gente, mas ele gravou um vídeo e mandou. Gente, muito cheio o rio né, você viu a situação do pessoal que tá nessa comunidade rural. O secretário de infraestrutura de Barra do Bugres, Wanderson Vitor da Silva, disse que as prefeituras do município e também de Porto Estrela, estão aguardando a liberação de um recurso que vem da União pra então construir uma nova ponte.